Chacra de Recreio Ouro Verde, quem conhece, jamais esquece. Primeiro dizer que é uma satisfação muito grande poder falar da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura Familiar. Então, como a gente vem trabalhando durante esses três anos aqui à frente da administração, com todo o apoio, com todo o carinho da prefeita Raiza Matos, esse ano de 2024, nós também preparamos as nossas ações para que possamos fazer com que o público, com que Naviraí participe mais, cada vez mais, dos nossos eventos. Nós vamos fazer o segundo festival de churrasco, que será lá no Parque de Exposição. Vamos abrir três vagas de churrasco ou de coisas diferentes para pessoas de fora, de outros estados que queiram vir mostrar o que tem de diferente. Eu acho que isso é salutar para a nossa população. Nós vamos fazer também esse ano lá no Porto Caioá. Porto Caioá com evento, com show nacional, com barracas, com tendas, com comida. Então, a gente vai priorizar o Porto Caioá para atender o nosso distrito, que a gente gosta tanto e que tem tanta beleza natural. E nós queremos mostrar o turismo, não só para Naviraí, mas também para os outros estados. Então, a gente quer fazer um evento muito grande que envolva o Paraná e um pedaço de São Paulo. Nós vamos fazer também, esse ano, o sexto festival de pesca, Rio Amambai, e o terceiro campeonato de pesca mirim. Nós estamos trabalhando, eu estive conversando com a prefeita e levei todas essas ações e ela deu todo o suporte para que nós pudéssemos dar sequência nessas ações. Esse ano, a Feira do Galo completa o primeiro ano, dia 12, agora de fevereiro. A prefeita agraciou o domingo de manhã com o show Prata da Casa. Nós resgatamos a feira de rua para trazer para a população. O povo gosta da feira de rua, é um local de encontro, é um local de bate-papo e nós fizemos com que essa feira voltasse. Então, dia 12 de fevereiro, estaremos completando um ano com o show Prata da Casa. Eu tenho certeza que a população vai gostar. Eu tenho certeza que a população vai gostar.